Você está acostumado comigo aqui trazendo breves reflexões daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Só que eu precisava externar aquilo que Deus fez na vida da nossa família. Eu estou aqui com a minha mãe, Lourdes Rinaldi, e também com a sua companheira inseparável, a nossa Lourinha. E a gente está aqui para compartilhar então um pouco com você sobre os últimos meses que nós vivemos. No final de julho nós recebemos a notícia de um câncer. A minha mãe recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. E aquela notícia para a gente foi algo muito difícil, algo muito duro. Você que me acompanha também sabe que em setembro eu me casei. E a gente estava muito próximo ao casamento. Um momento de muita alegria e a gente recebeu essa notícia. Só que desde o primeiro momento a gente acreditou, a gente confiou que Deus faria o milagre na nossa vida. E a gente está aqui hoje para compartilhar esse milagre na vida da nossa família. Mãe, a gente estava junto no consultório médico quando a gente recebeu o diagnóstico então desse câncer. E para mim assimilar isso foi um pouco difícil. Mas eu queria saber a sua visão. Como foi para você receber o diagnóstico de um câncer? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Deus foi maravilhoso comigo em todos os sentidos, em todos os momentos. A partir do momento que eu descobri esse carocinho e que eu fui no médico e comecei a fazer os exames, até aí tudo normal, foi difícil quando eles começaram a pedir para repetir. E quando nós tivemos essa notícia que foi entre junho e julho e que foi muito difícil, porque foi um momento de tristeza, num momento de grande alegria que eu estava passando do casamento do meu filho. onde eu estava participando de tudo, junto com a minha norinha, minha norinha filha, participando de tudo junto com ela, indo para São Paulo. E a minha preocupação era, quando recebemos mesmo, teve muitas coisas que se passaram nesse meio até chegar no diagnóstico final, e que eu não queria fazer a cirurgia antes do casamento dele, porque estava muito próximo. E eu estava indo para São Paulo, a gente estava naquela de experimentar vestido, naquelas arrumações que tem para o casamento, e eu estava muito feliz. Tanto é que eu chegava no consultório e eu falava do casamento do meu filho. Então, o que aconteceu que fez eu mudar e fazer a cirurgia antes? Foi o meu próprio filho. Que no dia que nós recebemos a notícia, que aquele dia foi um momento difícil, porque estava o meu marido, e estava ele, ao mesmo tempo que eu não queria demonstrar para ele o que eu estava sentindo também, foi muito difícil, mas eu sentia a presença de Deus. E naquele dia, conversando com o médico, eu falei, não, eu só vou fazer depois que ele casar. O médico falou, ele era muito sábio, o doutor Tarricone, ele falou, você volta amanhã, ele me recebia duas, três vezes durante a semana. Ele falou, você volta para a gente marcar e estar conversando. Naquela noite, a gente conversando em casa, eu falei, quando você vai voltar da Lodmel? Ele deu o dia que eu vou voltar de Lodmel. Então, eu falei, bom, eu vou fazer a cirurgia depois, porque ele falou, mãe, eu não quero que você opere e eu não esteja aqui, porque eu quero estar presente na sua cirurgia. E eu falei, não, vai ser rápido. E numa conversa que a gente teve aqui em casa, ele falou, mãe, para mim seria muito importante estar com você. Eu não queria estar indo ao Admel, eu não queria estar viajando. Então, eu cheguei no médico no dia seguinte e falei, doutor, eu queria fazer a cirurgia depois que ele voltasse, então. Ele falou, Lourdes, até o casamento eu espero, depois já fica complicado. Então, foi, eu falei, como ele tinha demonstrado que ele queria estar comigo, e o meu outro filho, meu marido também, todo mundo, minhas norinhas queriam estar comigo no dia, eu falei, tá bom, doutor, que dia que o senhor tem? Ele tinha mais para frente, tinha mais para trás, mas na hora ele marcou, e foi num dia assim, que foi dia 8 de agosto, foi num dia marcado por Deus, ele me ajudou muito nessa decisão, e foi muito bom eu, em todos os momentos, eu senti a presença de Deus, eu senti uma paz muito grande, o senhor esteve comigo na cirurgia o tempo todo, eu fui calma, e quando eu acordei, a minha maior alegria foi ter visto ele, o Natan, o Natanael, a Lais, a Lagane, a família dela que foi me visitar toda, a minha irmã que ficou comigo, Deus, gente, ele cuida dos detalhes, ele cuidou, desde a notícia que eu soube, que não foi fácil, mas junto com a família foi muito mais fácil, agora com Jesus foi maravilhoso, porque ele cuidou de cada detalhe, ele cuidou do médico, ele cuidou das pessoas que esteve comigo, ele cuidou na cirurgia, até a minha norinha esteve comigo, junto, assistindo, e ele está cuidando de mim até hoje, então eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso de tudo o que ele fez para mim, eu me senti, eu fiz a quimioterapia, eu consegui completar os seis ciclos, fui parabenizada pelas enfermeiras e pelo médico, em tudo Deus cuidou de mim, em tudo a minha família foi muito presente, o meu marido, meus filhos, minhas noras, meus irmãos, a igreja, com oração, então eu só tenho que agradecer, que Deus é maravilhoso, e se alguém estiver passando por alguma situação parecida, ou igual a minha, se pegue com Jesus, porque ele é a nossa força, como ele é maravilhoso, vocês não imaginam como ele tem me ajudado, eu terminei agora esse segundo ciclo, vou continuar o meu testemunho com vocês, vou passar para a segunda fase agora, e junto com a família, que é assim, a família, assim, é prioridade para a gente, e eu fui cercada de tanto amor, gente, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pela família do meu marido, por todos, e pela igreja, que eu só posso agradecer a esse Deus maravilhoso, que ele está comigo todos os instantes, então creia, é só crer nele, e entregar na mão dele, que ele cuida do médico, ele cuida dos enfermeiros, ele cuida de coisas que a gente nem pede, ele põe ali diante de você, Deus, ele colocou algo no meu coração, desde o começo, foram vários versículos, várias mensagens, mas tinha algo que ficou muito no meu coração, que era uma música, que o meu filho cantava, e no final de todos esses testemunhos, ele vai cantar comigo essa música, que se Deus não me fizesse, se Deus não abrisse o mar, ele ia me fazer andar sobre as águas, essa música teve inconstante comigo, em exames, em consultas, eu não sei porque vinha isso, se eu não abrir o mar, você vai caminhar comigo sobre as águas, e ele tem feito isso até hoje, gente, eu te amo Jesus, e a minha vida está nas tuas mãos, amém. E eu queria deixar também, a parte do meu testemunho aqui para você, teve um dia que eu fui fazer uma surpresa para ela na igreja, e ela não estava na igreja, e eu mandei mensagem para ela, falei, mãe, cadê você? E ela me respondeu, estou um pouco cansada, estou um pouco indisposta, e eu na hora pensei, poxa, deve ser resultado das quimioterapias, mas aquilo quebrou meu coração, fiquei muito triste na hora, e logo depois ela me mandou uma mensagem, que inclusive é o tema desse vídeo, sorria, já está acabando, aquilo para mim foi como Deus dizendo, continue filho, eu sou fiel, eu vou fazer o milagre na vida da sua família, e ele fez, e ele tem feito, o casamento foi perfeito, e a celebração desse milagre também tem sido perfeita, Deus abençoe muito a sua vida, creia que Deus vai fazer o milagre também aí na sua vida, Deus abençoe, a gente se vê numa próxima, até mais. A respeito daquilo que Deus tem falado no meu coração, aí, me atrapalha isso aí, caqueta, vozinha, linda, linda da mamãe, vozinha.